Bom dia, sou Adriana, professora do curso de fisioterapia e vou deixar algumas dicas de como se prevenir com as doenças respiratórias nessa época do ano. Manter o ambiente aberto, ventilado, livre de bactérias e vírus, evitar cortinas, tapetes, almofadas onde se concentram áteros e pó. No período da noite, fazer uso do soro fisiológico ou uma água com sal para lavar o nariz da poluição ou de alguns agentes invasores. Colocar no quarto um modificador ou uma bacia com água para estar modificando. Se hidratar bem, alimentar bem, fazer atividade física, lavar as mãos sempre que possível e usar o álcool gel e se vacinar contra a gripe.